Batendo calma, chinoa, batendo calma, chinoa, lelê, chinoa, lelo, mê, chinoa, lá Batendo os pés, chinoa, batendo os pés, chinoa, lá Batei nos pés, te dou, bebê, te dou, bebê, te dou, ahá Eu tava na peneira, eu tava peneirando Eu tava no namoro, eu tava namorando Minha mãe bateu em mim com pau de feixe e sabão Porque minha mãe não sabe como namorar é vão Eu tava na peneira, eu tava peneirando Eu tava no namoro, eu tava namorando Sete, sete, são quatorze, treze, sete, é vinte e um Tenho sete namorados, faço conta só de um Eu tava na peneira